Olá, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta. Meu nome é Lucas Leite e hoje eu tô aqui com a Ila Orixá, Katia Regiane, minha mãe de santo muito querida, pra falar sobre o projeto Ciranda do Bem da Vila Brasilândia, Motumbá. Aproveita que você tá aí e curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, mas principalmente, manda pra todo mundo esse vídeo, porque dessa vez a gente tá falando de uma ação social extremamente importante, que precisa muito da ajuda e do compartilhamento de todos. A gente tá querendo fazer um pouquinho nessa pandemia pra melhorar a vida de uma população que tá precisando bastante, que tá muito carente. Então, aproveita que esse é o momento de você curtir, comentar e compartilhar com todo mundo. Mãe Katia, então, muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o convite participar aqui conosco. Por favor, apresente-se pra quem ainda não a conhece. Eu que agradeço a oportunidade, tô me sentindo muito honrada, ainda mais que a gente tá fazendo aí uma grande ciranda, né? Chamando no projeto Ciranda do Bem da Vila Brasilândia. Meu nome é Katia Regiane, eu sou Ila Orixá do Iléa Pefé, por um axé e por Ruaíê. É uma casa de canomblé na região da Vila Brasilândia. Eu sou também terapeuta integrativa, consteladora, hipnoterapeuta sistêmica, ou seja, dentro do espiritual ou fora dele, eu atuo aí cuidando dos caminhos espirituais, das almas, das pessoas e de suas emoções. Obrigada mais uma vez, viu, Lucas, pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, o Ciranda do Bem da Vila Brasilândia é um projeto que atende muitas famílias ainda na região, que é uma região bastante carente, que tem precisado muito da nossa ajuda, que tem sofrido bastante com a Covid-19 e esse projeto, na verdade, não é de hoje, já acontece há bastante tempo. Eu vou pedir para a mãe, então, explicar para a gente um pouquinho de onde que vem o projeto Ciranda do Bem na Vila Brasilândia, né? E contar a sua origem. Então, Lucas, eu tô na região da Vila Brasilândia desde o ano de 1990 e ali eu percebi uma necessidade muito grande na comunidade. A casa onde, quando eu cheguei, elas estavam já montando um projeto dentro de um orfanato, num asilo, onde eles estariam indo no local para estar atendendo essas crianças. E, graças a Deus, engajaram bastante pessoas comigo, a gente chegou e acabamos fazendo essa festa e, com o tempo, nós acabamos introduzindo essa ação dentro dessa casa de Canonglé. E ali eu fiquei. Com a minha saída dessa casa para montar a casa onde nós estamos, a nossa casa, vem da verdade, no ILEAPT, que é uma casa de Canonglé, eu levei esse projeto. Claro que as comunidades se dividiram um pouco, a Vila Brasilândia é uma região muito grande. E ali, 2007, nós começamos a fazer esse projeto. Eu dei o nome de Ciranda do Bem, por entender que a Ciranda é uma Ciranda do Amor, é uma Ciranda onde as pessoas se unem com um objetivo maior. E nós estamos ali, desde 2007, naquela casa, com cuidados espirituais. E nessa casa, na rua Dr. Milton César Ribeiro, fazendo também esse projeto na Vila Brasilândia, com as crianças e com as mãos daquela região. Legal, eu participei da última Ciranda do Bem e, realmente, foi super legal, foi muito interessante e foi muito gratificante ajudar todas aquelas famílias. Então, eu vou pedir para a senhora também contar um pouquinho para a gente qual que é o formato do Ciranda do Bem na Vila Brasilândia. Eu sei que a gente ajuda bastante as mães e as crianças, principalmente. E eu queria que você contasse um pouquinho, que a senhora contasse um pouco para a gente, como que é feito esse processo, né? São selecionadas as famílias, elas são cadastradas e, depois, a gente faz uma festa. Esse ano, infelizmente, a festa mesmo não vai poder acontecer, mas é por isso que a gente não vai ajudar, né? Sim. Lucas, olha, como eu disse, a gente é uma casa de candomblé, né? Mas é uma casa de candomblé que olha a sua comunidade, né? Nós atuamos na Vila Brasilândia, procurando auxiliar as famílias, mais especificamente, as crianças de zero até dez anos. Sim, nós fazemos um cadastro prévio, inclusive eu tenho aí, nós temos um grupo no WhatsApp das mães, né? Onde a gente se comunica ao longo do tempo, onde a gente chama elas, vê as necessidades das mães, consegue os doações, fazendo, assim, eventos esporádicos específicos da necessidade. Então, todos os anos, graças a Deus, a gente vem crescendo gradativamente. E, nos últimos dois anos, nós conseguimos fechar a rua, porque são muitas pessoas. Então, a gente ficava lá no meio da rua, vem pra cá, cuidado com as crianças, fazia uma separação. E, com o fechamento da rua, nós conseguimos, além de fazer as sacolinhas de Natal, que é uma sacolinha boa, com roupa, brinquedo, calçado, de acordo com a idade, nós também fornecemos uma festa na rua. Então, nós conseguimos brinquedos recreativos, alimento. Então, graças a Deus, nós soltamos oito bolos no ano passado, bolos mesmo, grandes, refrigerante, cachorro quente, as meninas vão lá fazer pintura nas crianças, aqueles brinquedos pula-pula, escorregador, refrigerante, cachorro quente. Então, a gente consegue atendê-los num dia de recriação, onde a gente também alimenta essas famílias. No ano passado, em 2019, nós atendemos em torno de 1.600 pessoas passando na casa, sendo todas alimentadas. Ainda sobrou e nós descemos ali. Todo mundo sabe que a Brasilândia é rodeada de quatro grandes favelas, e a casa está no coração delas. E nós atendemos 850 crianças apadrinhadas. Apadrinhadas com o quê? O padrinho vai, ele veste a criança, ele dá o sapato, ele dá a blusa, ele dá o brinquedo, ele coloca itens de VN, de escolares, enfim, é aberto a tudo isso. Todos esses eventos, Lucas, eles são oriundos de doações, padrinhos, madrinhos, que as se liam nessa ciranda do amor. Esse projeto, como se diz, chama Ciranda do Bem da Vila Brasilândia. Ok? Então, é mais ou menos assim que funciona. De fato, vocês devem ter visto aí imagens já da festa do ano passado. Foi uma festa linda, com muitas crianças, muitas famílias, e foi muito legal distribuir aqueles presentes, aqueles alimentos, para todo mundo ali da comunidade. Esse ano, infelizmente, por causa da pandemia, nós não vamos poder atender diretamente por meio de uma festa. Então, mãe, eu vou pedir para você contar para a gente como é que vai ser o processo de doação esse ano, né? Como é que os padrinhos e madrinhas podem ajudar esse ano e como é que vai ser em relação aos anos anteriores? Lucas, é comum as casas de canomblé alimentarem a comunidade. Na nossa casa, além das festas anuais, nós fazemos sempre que possível os eventos, como eu já disse, de distribuição para essas famílias. Por conta da pandemia, tudo parou. A casa de canomblé e os seus eventos. Então, contudo, nós ainda conseguimos realizar alguns trabalhos de doações de alimento, alcançando aí em torno de 150 mães, famílias, né? Ainda não é o suficiente. Nós andamos pensando, todo mundo, inclusive você, né? Que a gente acabou discutindo algumas coisas. Eu fiz uma pesquisa com as mães e nós temos um grupo com elas, todas pelo WhatsApp, e elas optaram por comida e brinquedo para as crianças. Muitas dessas crianças só ganham de verdade aquilo que nós doamos, né? Então, divido essa necessidade, essa carência nessa região, com várias comunidades próximas, essa necessidade urgente, essa escassez de fome que faz parte do dia dela, nós resolvemos todos que esse ano nós daríamos alimentação, uma cesta básica por família, e brinquedo conforme idade. Segundo elas, a roupinha eles usam, é uma roupinha deles mesmos já usada, e alimento não, porque realmente existe uma fome, eles passam fome. Então, existe uma carência muito grande. A região é bastante carente, com várias comunidades próximas, onde a fome e a escassez do impacto do dia a dia. Por conta disso, nós resolvemos doar uma cesta básica por família e uma doação de um brinquedo por criança, de acordo com sua faixa de idade. Bom, gente, que nem a mãe Kátia falou, né? A gente tem uma questão, na verdade, de urgência. Alimento é uma questão de urgência, e essas famílias estão precisando bastante. Então, a gente está aqui falando para vocês que, se vocês quiserem nos ajudar, se vocês quiserem doar por Sinanda do Bem na Vila Brasilândia, esse é o momento. Nós estamos recebendo as doações, tanto eu quanto a mãe Kátia, estamos aqui com as nossas redes sociais todas disponíveis. Vocês podem entrar em contato conosco, que nós vamos orientar acerca do processo de doação. Nós podemos receber as doações, eu posso também comprar e receber por meio de transferência e depósito, não tem problema. Tem várias formas com as quais vocês podem nos ajudar. Então, mãe, conta para a gente aí, novamente, das suas redes sociais, que já apareceram lá no comecinho, mas fala aí de novo, para aparecer aí na tela, as redes sociais, as formas de contato. O meu Facebook é Kátia Regiane, o Instagram é Kátia Regiane, underline terapeuta, e a Sinanda do Bem, ela tem uma página no Facebook, chamado Sinanda do Bem Vila Brasilândia. Então, são esses canais de comunicação que vocês podem estar assistindo. Eu vou estar postando na minha página todas as doações, e eu presto muita conta à comunidade, porque é importante nós verificarmos como é que está sendo isso, onde é que estão indo as doações, de uma forma muito transparente. Então, eu prezo muito para que a criança receba exatamente o que foi destinado a ela. Então, vocês recebem uma fichinha com o nome da mãe, vai o nome da criança, a idade, o local onde deve ser entregue, pode aí a Lucas estar organizando o tiro online ou não, mas eu vou estar postando também o recebimento dessas cestas, a entrega dessas doações, e tudo que o seu coração entender que é uma coisa legal. material de higiene, álcool gel, né, gente? Álcool gel, material de higiene, lápis, enfim. Eu sempre digo que a Sinanda é o movimento do amor, né? O pouco que a gente faz, nós entendemos que é pouco, mas não é, a gente junta um pouquinho de cada um e fazemos um pocão, e aí é uma coisa bem grande, e é uma coisa bem bonita, e a gente dá com todo o nosso amor, para que eles tenham um Natal de paz, de alimento, de brinquedos, de alegria, como nós também temos em nossas vidas. Axé, é isso aí. Tomara que tenha muita fartura, mais ainda esse ano, porque todos nós merecemos, eles também merecem, e a gente, então, pode fazer a nossa parte para melhorar um pouco a vida dessas pessoas que estão precisando tanto. Então, gente, pode entrar em contato comigo, com a mãe Kátia, qualquer um de nós, que eu posso buscar doações também, vocês podem combinar comigo de entregar em algum lugar, a gente dá um jeitinho, não tem problema, tá certo? Então, muitíssimo obrigado, mãe Kátia, foi um prazer enorme tê-lo aqui conosco, né? Eu e a Fernanda estamos super felizes de poder ajudar, de poder contribuir de alguma forma, eu espero que esse vídeo encontre muitas pessoas, nós vamos compartilhá-lo bastante, e espero que as pessoas também continuem nos apoiando aí, para aumentar cada vez mais a ciranda do bem. Eu agradeço a você, a Fernanda, oportunidade, estou muito honrada, agradeço em nome da nossa casa, das mães, das crianças, dos componentes da nossa casa, enfim, de todos. Toda ajuda é muito bem-vinda, toda, toda ajuda, um quilo de alimento é muito bem-vindo, com pouco nós fazemos muito, a grande seranda do amor. Agradeço mais uma vez, Lucas, me coloco à disposição, eu quero deixar claro que eu faço muitos trabalhos espirituais, a nossa casa é linda, mas o maior trabalho é esse do amor. Eu sempre digo que o ciranda é o que ilumina aquela casa, ilumina a nossa vida, ilumina aquela região do Brasilano. Eu agradeço a todos por termos ouvido e pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Então, gente, vamos fazer a nossa parte agora. Compartilha com todo mundo, manda nos grupos de WhatsApp, manda para os grupos da sua família, dos seus amigos, da faculdade, para todo mundo que você conhece, para que a gente possa aumentar essa seranda cada vez mais. Valeu, gente? Não esquece, então, de compartilhar, curtir, comentar, se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.